Pai nosso que estalhe nos céus, santificado seja o vosso louco, venha a nós o vosso rei, seja feita a nossa vontade, acende a terra como o céu. Por nós que de dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos dívidos, não vos deixeis cair em transação, mas ligar-nos do mal, amém Jesus. Ave Maria, cheia de ácido, compor-nos, bendita, sois fortes e transgredores, bendito é o fruto do nosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Jesus. Ave Maria, cheia de ácido, compor-nos, bendita, sois fortes e transgredores, bendito é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, bendito é o fruto, professor truste e transgredores, darei o fruto cutoff-nos, abençoa-nos, bendito é o fruto55 do vosso bem, dia e na hora da nossa vidas, amor de Deus, bendito é o fruto 2º Fitout do vosso bem, dia e na hora da nossaadle, com raão de Deus, amor de Deus, ados-nos, bendito é o fruto do vosso bem, dia e na hora da nossa которую 60 potion, Obrigado.